Já havia uma investigação em andamento no Estado, que era uma investigação sobre o envolvimento dos bicheiros, em crimes, em controle, em cartel. Eu me lembro que, inclusive, na época, o Castor volta e meia dizia que não era o banqueiro do jogo do bicho. Volta e meia ele se dizia isso. Deve um momento em que eram todos empresários. Não é a primeira vez, há 15 anos, eu fico até sem graça, porque uma pessoa que acusa os outros, 15 anos, e não prova, que tenha revestido um poder público, como é o promotor, que não prova nada, só acusa, realmente já chega a ser leviandade. Diz que concordaria com uma devassa no jogo do bicho. Não, devassa no jogo do bicho, não. Da minha vida fiscal, já fui devassado 10 vezes, mas uma é 11. Qual a diferença? Quando chega em casa, é duro as perguntas que os filhos lhe fazem. Isso dói muito. É por isso que às vezes a gente se exalta um pouquinho, porque dói muito, dói dentro do coração. Dói muito e fundo. Um dia se acontecer isso, com a infelicidade dela, que acontece com a gente, um dos senhores, vocês vão ver que dói demais. Dói muito e muito fundo. Não aceitavam assumir o envolvimento, e mais, eles não acreditavam mesmo que ia ser preso. Quando o Piscaya e o Ministério Público anunciaram essa investigação, foi um estardalhaço na imprensa, né? É a quadrilha, eles formam uma quadrilha, uma união estável para cometer crimes há décadas. Foi a forma que o Ministério Público conseguiu enquadrar 14 banqueiros do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Os 14 maiores. Pela primeira vez, autoridades do Rio de Janeiro iriam tratar os contraventores como eles eram, criminosos. Até então, havia ali uma paixão, um certo fascínio por eles. O inquérito só foi retomado em 91, quando Antônio Carlos Piscaya voltou à Procuradoria-Geral do Estado. Uma nova onda de ameaças e tentativas de suborno voltou a incomodar o Ministério Público. Recebi também um parlamentar, evidentemente, e quando eu perguntei qual era o assunto, ele disse, vou direto ao assunto. Estou aqui em nome da cúpula do jogo do bicho para ele perguntar quanto o senhor quer para acabar com essa perseguição que o senhor está fazendo em cima dos bicheiros. Então, ficamos 91 e 92 realizando investigações internamente no âmbito do Ministério Público. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Klikk. Klikk, 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 Klikk. Klikk, Klikk, Klikk.